Eu lhes falei até agora dos treze bispos que governaram a Diocese de Belém. E depois dos treze bispos, nós temos na história da Arquidiocese, dez arcebispos. Em 1906, o Santo Padre São Pio X elevou a Diocese de Belém à categoria, eu diria assim, categoria de Arquidiocese. E nomeou para a nova Arquidiocese de Belém o seu primeiro arcebispo, que foi Dom José Marcondes de Melo, Homem de Melo. José Marcondes, Homem de Melo. Era um sacerdote paulista e veio nomeado para Belém para assumir a nova Arquidiocese. Ou melhor, ele deveria assumir a nova Arquidiocese. Não chegou a vir a Belém. Ele foi ordenado bispo em Roma. E apenas ordenado, junto com o novo arcebispo de São Paulo, deveria voltar e voltou de fato para assumir a Arquidiocese de Belém. E antes mesmo de assumi-la, em Roma, ele teve a iniciativa de tomar posse por procuração. Da Arquidiocese de Belém e voltou, então, de navio com o novo arcebispo de São Paulo para o Brasil. Aconteceu, entretanto, um grande naufrágio. E o arcebispo de São Paulo morreu no naufrágio. Dom José Marcondes, Homem de Melo, ele se salvou porque uma embarcação o tomou e assim ele conseguiu salvar-se. Veio, portanto, para o Brasil e ficou em São Paulo, mas decidiu não vir para Belém. E, tendo tomado posse por procuração, assim ficou, primeiro arcebispo desta Arquidiocese. Eu creio que não teve mais coragem de ir por uma viagem de navio, vir para Belém e achou melhor renunciar. Renunciar ficando em São Paulo, aliás, ficou no Rio de Janeiro e não quis voltar, não quis vir para Belém. Foi o nosso primeiro arcebispo, mas sem ter conhecido a cidade ou Arquidiocese de Belém. Veio, assim, consagrado, na história, como o primeiro arcebispo que nós tivemos, o que o povo de Deus em Belém teve na sua história. Dom José Marcondes, Homem de Melo. E assim ficou no Rio de Janeiro e veio a falecer mais tarde no Rio, e sem ter conhecido a nossa cidade e a Arquidiocese de que ele tinha tomado posse desde Roma por procuração. E assim ficou no Rio de Janeiro.